E estamos de volta, estamos de volta aqui jogando Cities Skyline com vocês. Hoje a gente vai continuar mapeando a questão de bairros, continuar colocando os serviços essenciais na cidade. E vamos lá, bora pro jogo né? Tamo aí. Então a nossa cidade no primeiro episódio ela começou, a gente definiu um bairro mais, uma área de indústria, uma área de residências. A ideia é continuar expandindo as residências próximas aqui a parte da água. Enquanto as indústrias mais próximas do morro aqui. A gente já pode começar a dar uma olhada na parte dos recursos naturais. Aqui tem petróleo, aqui tem minério pra indústrias no futuro né? Aqui a gente tem a parte de madeireira, que a gente poderia fazer uma indústria madeireira pra esse pedaço aqui. Ou qualquer outro pedaço. E terras férteis, eu não achei. Aqui embaixo só terra fértil, aqui em cima também tem, mas ali não é meu ainda. Terra fértil é pra você plantar coisas. Ok, vamos lá. Então, definido o que a gente já tem, a gente pode começar mapeando os bairros. Então, como a gente mapeia o bairro? A gente vem nessa caixinha aqui, aqui você tem que pintar um distrito. Um distrito é um bairro, basicamente. Então, a gente vai fazer aqui o distrito. Eu vou dar o mesmo nome que eu já tinha dado no outro vídeo. Caso você tenha visto a primeira gameplay, não a primeira dessa série, mas a outra que eu tinha feito, eu não tinha gostado muito. Por isso que eu apaguei e a câmera também tava meio ruim. Então, eu vou chamar isso aqui do mesmo nome que eu tinha feito antes, que é a Cidade Velha. Eu sei que a gente tá no início do jogo, mas é que... Por que aquele cara tá triste? Estou feliz aqui, poxa. Cidade Velha, por quê? Porque é a primeira cidade, então... Depois, quando você começa a montar outros bairros, etc, essa fica tipo uma cidade mais antiga. E aqui vai ser um bairro mais industrial. Então, eu vou chamar de... Sei lá, bairro industrial. Industrial. Beleza? Eu vou pintar aqui até eu pegar esse pedacinho aqui. Show! Quando você tem essa questão de bairro aqui, você pode atribuir certas atividades pra ele, a indústria geral, né? Se eu vir aqui nessa, ele é uma indústria genérica. Você vai ter indústria... Qualquer indústria. Eu tenho um DLC aqui, que mais pra frente ele vai habilitar essa parte aqui de indústria. E aí, aqui, eu posso ter uma indústria madeireira. Quando eu chegar, eu criar coisas na indústria madeireira, eu posso vender pra minha indústria local tábuas. E aí, eu planto, por exemplo, árvores, transformo em tábua e da tábua eles transformam em móveis aqui na indústria. Então, já pensando nisso, eu vou usar aqui a minha indústria florestal aqui, ó. Essas são atribuições que você pode colocar pro seu bairro, né? Eu vou deixar eles como uma indústria florestal. Então, as empresas que vão ser criadas aqui, vão ser empresas que têm a ver com a parte de florestal. Então, a Box Factory faz caixas, isso aqui eu não sei o que é, Box Factory, Gardens Limited, Frank Fish, Stick, Stick é graveto. Então, são coisas relacionadas à parte florestal. Então, quando mais pra frente eu fizer, talvez aqui pra esquerda, pra direita, a parte de indústria, ele vai ficar próximo de abastecer aqui. Eu tô vendo que a parte do comércio tá sendo bastante requisitada, mas a gente também pode já colocar algumas políticas. Vamos falar de políticas. Quando você clica aqui no nome, você tem a parte de políticas, que já tá livre. Então, eu posso ter um uso melhor da eletricidade, uso melhor da água ou distribuição do detector de fumaça. Tudo isso aqui custa, mas ele te gera economias. Por exemplo, se você usar melhor energia, incentivar melhor energia nas casas, eles vão gastar menos luz. Como tudo isso custa, eu prefiro deixar só a política na indústria de detector de fumaça, porque isso aqui ajuda a ter menos incêndio. E, às vezes, incêndio é uma coisa importante pra ser evitado. Mesmo que a gente coloque um bombeiro aqui, e é importante colocar um bombeiro aqui, eu não queria colocar agora pra já não comprometer minha parte de capital. Então, eu vou deixar rodando na velocidade 3. Ele vai continuar gerando caixa. Enquanto isso, a gente vai trabalhando no positivo, tá? O que mais? Aqui a cidade tá rodando normal, eu vou dar uma ampliada nela pra esse pedaço aqui. Então, vamos puxar estradas ainda mais pra lá. A gente já tem cemitério, deixa eu ver aqui. Aqui ainda não tá liberado cemitério nem nada. Bombeiro sim. Quando tiver tudo vermelho assim, é porque não tá nada coberto. Aqui significa que não tem crime. Tá vendo que ele tá melhorzinho, tá azulzinho. Agora, essa parte vermelha aqui não tá coberta. A gente já tem uma escola aqui, escola primária, que já cobre grande parte ali. Eu vou puxar mais um pedaço de cidade aqui. Aqui, até aqui no fundo. Pra gente construir mais um blocão de casas. Então, pinta aí. E aqui provavelmente vai ser o último pedaço de casa que eu vou fazer nesse canto. Porque já é... Eu não quero encostar aqui, ó. Porque depois eu vou mexer nesse pedaço da frente, tá? Então, o pessoal pode entrar, vai e volta e tal. E aqui eu tinha deixado esse miolinho pra colocar os serviços. Mas, eu vou pintar de casa também. Não, eu vou deixar pra serviço mesmo. Porque fica muito curto isso aqui. Joia. Tá vendo aqui que já tá começando a bandidagem, ó. Bandidagem. Vou ter que colocar uma polícia. Então, polícia, eu vou colocar ela aqui no miolinho, ó. Nessa rua principal, talvez. Aqui. As pessoas ficam felizes. Elas passam a ser cobertas pela polícia. Bombeiro aqui eu não vou colocar... É bom ter um bombeiro também. Mas eu não queria já comprometer a minha renda. Percebam que as pessoas estão reclamando de eletricidade. Quando você... Acontece isso, você tem que olhar aqui, clicando na parte de eletricidade. Você vai ver que ela tá mal atendida. Por que ela tá mal atendida? Porque a gente reduziu o investimento em eletricidade. Então, agora, aumentando o investimento em eletricidade, já vou aproveitar e montar um pouquinho na água. O asfalto você pode deixar menor por hora. A parte de clínica eu vou baixar. Polícia também não precisa de tanto dinheiro. E isso faz com que você consiga economizar um pouco de dinheiro. Principalmente nesse início. Joia. Você mantém o serviço sem que você comprometa muito a parte financeira. Como eu vou aumentar isso pra cá, eu já vou expandir aqui. Joia. Então, aqui eu vou puxar um pouco mais de cidade. Aqui. Tum. Tum. Aqui eu quebrei o postinho. Eu vou tirar esses postinhos aqui. Tão bem no meio do meu negócio ali, né? Cadê? Aqui. E aqui eu vou ter que passar alguma coisa. Eu vou fazer, acho que, uma área de comércio aqui. E vou passar uma estradinha aqui no meio também, entre ela. Fazer uma parte mais comercial aqui. A parte comercial, você não pode ter... Não pode ter muito... Bandidagem. Senão, ela não vem pra frente. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quanto de dinheiro que eu tenho? Dez. Você tem que ser amplificador no dinheiro, né? Porque se acabar o dinheiro, acabou tudo. Eu vou passar por aqui, mas aí quando... Quando começar a crescer o bairro, ele já tira o posto, né? É isso. Eu já posso até tirar o posto que ele já não precisa mais. Show. Bom, comércio tá aqui. Como é que tá a água? A água tá aí. Luz também tá bem. Joia. Isso tudo vai gerando mais giro, né? Então, R$1.500. A gente pode fazer uma outra coisa interessante aqui, ó. Que é mexer na parte de impostos. Normalmente, ele vem em 9%. Você pode subir tudo pra 12. 12 é o máximo que eles aceitam pagar sem reclamar. Isso vai já aumentar o teu faturamento. 12 é tranquilo. A não ser que você comece a ter pessoas infelizes. Aí você tem que baixar o imposto. Mas olha só. Pulou de 1,5 pra 3. E agora já começam áreas industriais, políticas de parque, etc. Começa a crescer a cidade. Você tem que crescer, mas você não tem que crescer demais, né? Você tem que crescer com cuidado. Beleza? Aqui eu já poderia crescer um pouco mais a minha área industrial. E é o que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu já consigo ter as indústrias liberadas aqui. 1.500 pessoas. Sim. Show. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou primeiro construir um pouco mais de indústria. Aqui, aqui. Aqui. Vou pegar a indústria. Pum, pum. Água temos. Ainda não. Aqui, aqui. Show. Tá. A indústria vai começar a crescer. Eu vou só me certificar que ele tá dentro do mesmo bairro. Jóia. E agora, pra esse canto aqui, ó. Eu vou puxar uma... Eu vou pegar essa faixa aqui, ó. Que ela é uma estrada industrial. Ela vem com essa DLC que eu te falei do... Do parque de indústrias. Ele é quase um jogo dentro do jogo. E eu vou puxar isso a partir daqui, ó. Só que eu gostaria de ter uma estrada maior aqui, ó. Então, antes de eu ir pra lá, eu vou duplicar essa estrada aqui, ó. Mesmo que ele destrua a parte das coisas aqui, mas eu quero ter um... Eu quero ter mais pistas, sabe? Ah, eu tenho uma estrada industrial melhor aqui, ó. Essa estrada é boa porque ela é mais barata, gera menos custo e ela também não... Claro. Claro, Rock Gamer. Pronto. Deixa eu ver. Deu? Deu. Jóia. Então, voltando aqui. Eu vou puxar essa estrada aqui. Ela é uma estrada de cimento. Ela gera menos custo. Aí, eu vou puxar ela até o fundo aqui, ó. Nesse blocão aqui, ó. A gente tem que fazer uma delimitação, que é essa daqui, ó. É uma área de indústria, uma área industrial. Ela é um pouco diferente. Aqui. Jóia. E ela tem políticas próprias, ó. Então, essa área não possui especialização. Pra começar a especialização, você tem que colocar a planta base aqui, ó. Que é a sede da empresa. E aí, com a sede da empresa... Será que eu deveria deixar isso aqui pro próximo vídeo? Eu acho que sim, cara. Acho que sim. Me desculpe, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Não vou colocar agora, não. Então, aqui a gente tem a parte já industrial. Toda focada em... Em indústria florestal, né. Então, ela gera demanda aqui pra parte florestal. E eu já tenho delimitado aqui a indústria de madeira. Que é essa indústria aqui, ó. A indústria de floresta. Que vai ser o nosso próximo vídeo. Beleza? A nossa cidade, ela já cresceu um tanto. Ela já gera 4 mil de renda mensal. Ela ainda continua crescendo. Acho que a gente poderia dar uma olhada nos nossos serviços, ó. Deve ter habilitado parques. Parques são muito importantes. Por quê? Deixa eu ver aqui o valor do terreno. Quanto mais branco, que nem aqui, ó. O terreno vale menos. Depois ele passa a ficar mais azulzinho. Até o ponto que ele fica verde, ó. Tá vendo que aqui a costa, ela tende a ser sempre mais valorizada. Como que a gente valoriza a nossa cidade pra que as construções cresçam? Por que construção cresça? Cada casa ou construção do jogo, ela tem um nível. Então, você começa com o nível 1 e ela vai indo até o nível 5. Mesmo fábricas aqui também tem níveis, né. Então, ela tá no nível 1. Como que você sobe esse nível? De duas formas, basicamente. Uma, você tem que subir a educação das pessoas. Então, aqui a gente tem uma escola. E essa uma escola, ela tá com 228 alunos. Ela já tá no limite dela. Então, a gente tem que aumentar um pouco esse orçamento da escola que eu tinha baixado. Vamos baixar, aumentar pra cá. 100%. Ela vai habilitar mais... Escola fundamental. Ela subiu pra 300 pessoas, ó. Então, ela agora tá atendendo o máximo que ela pode. E a gente tem que colocar também uma escola de ensino médio. Isso vai gerar mais pessoas instruídas na cidade. Beleza? É legal também colocar isso aqui. Uma biblioteca pública. Vai gerar custo? Vai. Mas ela ajuda também no geral. Só isso já vai dar uma... Ó, como melhorou o terreno. Agora, a gente tem que colocar uma outra coisa que gera custo também. Que são parques. Esses parques aqui, ó. Você tem parques de 2.000, 5.000, etc. 1.200. E eles te geram felicidade. Olha como o raio deles... Tem um raio verdinho. Não sei se vocês conseguem ver. Esse raio verdinho, ele deixa as pessoas felizes, ó. Olha que maravilha. E é bom você colocar esses parques, porque elas realmente gostam dos parques. Isso valoriza muito, muito o terreno aqui, ó. Acho que eu não tenho dinheiro pra isso. Tenho. Esse aqui tá quanto? 4, com 48, 240... 15,000! 7,5. Vou botar esse parque de criança aqui, que é pequeno. Então, te colocando esses dois aqui, ó. Ele vai cobrir bastante coisa. E aqui também é legal colocar parque, ó. A gente já tá tendo um outro problema, que é a pessoa tá faltando um trabalhador aqui, ó. Esse... Deixa eu dar um pause. Esse trabalhador branquinho é um... É falta do trabalhador. Quer dizer, tem que trazer mais gente pra cidade. Olha a demanda aqui, ó. E o trabalhador vermelho é trabalhador instruído. Por isso que a gente colocou as escolas lá. Escola média. Ensino superior aqui, ó. Então, ele tem 432 crianças que estão estudando no ensino médio. Enquanto aqui, você tem 244 no ensino fundamental, que é criancinha, né? Pequeno. Isso não tem o que fazer. Você tem que esperar, ó. Colocar escola, esperar alguns anos até que essas pessoas vão se formando e ficando estudantes. É... Com mais conhecimento. Perceba umas flechinhas pra cima que estão aparecendo aqui em algum lugar. Aqui, ó. Essa flechinha, ó. Isso significa que essa construção, ela passou de nível. E por que ela passou de nível? Porque o terreno passou a ter mais valor. Por quê? Porque a gente colocou praças e colocou outras coisas ali, ó. Então, tá faltando pessoas. Faltando trabalhadores e trabalhadores instruídos. Por isso, a gente precisa de mais... Mais casas, né? Eu vou puxar mais um pouquinho de estrada pra cá. Aqui tem que ser essa primeira estrada. Porque ela não é barulhenta. Então, eu vou puxar ela pra cá. E vou fazer ela meio em curva aqui, ó. Porque aí fica bonitinho. Né? Aqui. Vou puxar ela mais perto aqui. Tá. Não ficou perfeito, mas ok. Vamos colocar mais casas aqui. Mas eu queria fazer uma segunda linha também. Então, vou pegar daqui. Vem que é assim. Ai, ai. A moda maluquice. Mas tudo bem. Uma aqui. Só um cruzamento aqui. Um cruzamento aqui. Pra o cara poder retornar. Beleza. Casas, casas, casas. Eu quero moradores aqui, ó. Mesmo que o cara mora na frente da fossa aqui, ó. Só lamento. Ele tá morando de frente pro... Pro mar, hein. No final da história, essa galera aqui é quem vai sustentar o teu... O teu empreendimento. Porque eles que vão vir morar aqui. E vão... Girar a renda. Todas essas pessoas aqui. Já vou até soltar. Eles vão reclamar de água e de outras coisas. Mas a gente vai corrigindo isso aqui. Pra não deixar parado aqui. Tá de bom. Vamos. Aqui. Show. Luz. Ele vai vindo de lá pra cá. Então é tranquilo. E aí, essas pessoas, elas vêm. Vão morar aqui nessa parte mais nobre. Vão vir estudar aqui. Até seria bom já colocar uma outra escola fundamental. Pra cá. Pra cobrir esse pedaço aqui. Pronto. Tô sem dinheiro. Tô lascado. Mas a gente tá com bastante gente entrando, ó. E todas essas pessoas, elas vão... Vim aqui, passar na cidade. Passar por esse caminho. Isso aqui é tudo gente mudando, ó. A maior parte das pessoas que tá chegando de monte aqui vão vir mudando. E elas trabalham aqui na indústria, ó. Isso acontece porque não tem trabalhador. Ele fica abandonado porque não tem trabalhador. Você pode demolir elas. Demolir isso aqui. Eventualmente vão ser criadas novas. Por que que agora tá construindo de novo? Porque tá começando a gerar uma demanda, já que tem pessoas novas chegando. E elas vão sair aqui, ó. A Scoob Factory. São essas novas pessoas que tão vindo a rodo aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Por que que tá sem luz? Ó. Tá abaixo. Tá vendo que a produção da eletricidade tá baixa? Então, você pode vir aqui e aumentar ainda mais. Você vai extrair da mesma usina mais eletricidade. Sem que você tenha que botar a mão no bolso. Só que chega um limite também, né? Ó. Todos os carrinhos chegando, ó. Todos vão mudando pra cá. Aqui tá sem luz, mas assim que criarem algumas construções aqui, esse aqui já pega a luz também. E com mais pessoas entrando na cidade, você tem mais faturamento aqui embaixo. Ó. 3 mil, 4 mil. Isso vai ali retroalimentando. Quando chegar aqui, ó. Cadê? 2.600, ó. Eu já vou ter uma outra milestone. Aí eu posso comprar mais um terreno e eu posso ter também ônibus. Pra poder levar as pessoas pro trabalho. É só questão de tempo, ó. Olha que bonita essas casas aqui, ó. De frente pro mar. Agora que eu já tenho casas até aqui no fundo. Eu posso... Elas vão vir construindo aqui, né? Ah, quer dizer. Não vieram porque eu não fiz, mas... Eu acho que eu vou fazer nessa daqui, ó. Eu posso tirar essa parte, essa linha da frente aqui porque elas vão compartilhar a luz por aqui, ó. Elas vêm pelas casas. Então eu vou tirando essa parte de luz aqui. Show. Tá reclamando de água. Por que que tá reclamando de água? Ah, sim. Porque tá sem luz aqui, ó. Ok. Monetaneamente eu vou ligar aqui ela, mas depois eu vou tirar de novo. Senão ele... Ele falha, né? É que essa bomba aqui ficou sem luz. Show. Então é isso. Basicamente, ó. A gente vai aumentar o faturamento. Já tá com 28 mil. Vai chegar a 2.600. E aí vai liberar uma nova classe de coisas. Por que você tá reclamando de água aqui, cara? Ah, olha aqui, ó. Nossa disponibilidade de água já não é o suficiente, ó. Ah, a bomba... Aqui é o problema. Tem que aumentar aqui a captação. Agora vai resolver. Ué. Por que que tá sem luz aqui? Tá realmente sem luz? Eu acho que já não tá mais dando conta. Todas essas construções lotaram aqui a minha... Minha hidrelétrica... Minha usininha aqui. Então eu vou ter que colocar outra. Não tem jeito. E agora que eu coloquei outra, não preciso mais deixar ela 150%. Que ela já deve sustentar ali. Vamos soltar aqui. Ó. Já aguentou melhor. E chegamos aos 2.600. Beleza, meus caros? Então é isso. Aqui já vai cair. Foi. E é isso. Basicamente. No próximo vídeo, a gente vai fazer a parte da indústria aqui, ó. Essa parte industrial. Valeu. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Falou.